De parabéns, nós desejamos muitas felicidades E nessa data, nessa data tão festiva Ele completa mais um ano de idade E essa data se reproduza muitas vezes E para o ano, todos cantarão contigo E para o ano, todos cantarão contigo Parabéns pra... Eu falei parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades e resultados Eu falei parabéns Parabéns pra você Nessa data querida E muitas felicidades Muitos anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos